Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schicel e você está no canal Agora Você Aprende Vestir, Agora Vai. Você gosta de opções? Você entende opções ou você não entende nada de opções? Então esse vídeo é para você. Se você gosta, é uma forma de você rever algum conceito aqui e ver uma simulação que eu fiz, um teste real, com dados reais, para você ver uma estrutura muito simples que se chama venda coberta. Se você não conhece, então você vai conhecer e vai ver o potencial que é a venda coberta. Interessou pelo assunto? Então fica aqui comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. Não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal, apertar o sininho para ser notificado nos próximos vídeos, compartilhar essa informação que é muito importante e fazer um comentário, nem que seja um emoji. Vale muito para mim e não custa nada para você. Agora se você quiser ajudar financeiramente, inclusive, torne-se membro. Vamos lá então. Bom, se você viu a aula passada, a aula passada qual que é a aula passada? É essa aqui que eu finalizei com isso aqui, a venda coberta, expliquei como é que funciona a venda coberta, dei todos os detalhes, fiz aqui um passo a passo na munheca, você deve ter visto, expliquei os principais detalhes de uma venda coberta. E se você não entendeu o que é muito normal nesse início de carreira em opções, é muito normal não entender, por conta da salada, na verdade da sopinha de letras e números, é muito comum as pessoas não entenderem. Agora eu quero mostrar para vocês uma simulação que eu fiz na prática de como é que funciona isso fazendo todo mês. Para isso, o que eu fiz? Eu baixei a série histórica do ano passado, se você não se lembra, eu já também ensinei isso aqui, como é que a gente baixa os dados da série histórica da B3, então eu tenho todas as opções aqui, se você não é membro e quer ter acesso a esse programa, torne-se membro no nível ajuda em planilhas ou superior, que esse programa está disponível para os membros. E agora eu também fiz a parte de simulação de venda coberta, que também está disponível para os assinantes. Então, se você tem interesse, vá lá, torne-se membro e utilize também desse programa. Vamos voltar aqui. Bom, então o que eu fiz? Eu peguei o ano de 2023 todo, escolhi uma ação aqui. Por que eu escolhi Petrobras? Porque todo mundo conhece Petrobras, é uma ação legal, que tem uma boa liquidez para trabalhar com opções. Poderia ser outro? Poderia sim. Mas eu tenho certeza que as pessoas estão muito habituadas em falar da Petrobras, então aqui eu acho que até fica um pouco mais fácil, tá? Mas eu vou mostrar essa planilha aqui para vocês. Na verdade, essa planilha aqui não é a oferta da planilha para vocês. Eu quero mostrar para vocês como é que foi a operação de venda coberta todos os meses. Sabemos agora que nós temos opções semanais, mas eu deixei para fazer mensal, porque ainda tem muita gente que não entendeu como é que funciona a opção semanal. Como vocês são iniciantes, eu prefiro falar de mensal, que pelo menos a pessoa vai conseguir sedimentar melhor o conceito, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui? Eu vou explicar essas três linhas aqui passo a passo. Também vou escrever aqui no bloquinho para vocês entenderem algumas coisas. E depois a gente vai ver aqui o resultado final e eu vou comparar para vocês como seria se você tivesse investido comprando aqui em janeiro de 2023 ou se tivesse feito venda coberta todos os meses, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vai ficar aqui assim um pouco coberto, porque eu quero dividir isso aqui para vocês enxergarem onde é que eu estou fazendo cada operação, tá? Vamos aqui abrir uma página em branco. Vamos aqui abrir essa página em branco. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Olha só, como é que está disposta aqui essa planilha? Bom, primeiro aqui eu coloquei a data do pregão. A data do pregão seria o dia do exercício, né? No dia 20 de janeiro eu comecei a fazer a primeira operação. Então, para o próximo exercício seria um mês, a terceira sexta-feira do mês, né? Conforme eu falei para vocês. Então, o ativo aqui é a Petrobras. O preço desse ativo no dia 26, no dia 20, desculpa, estava 26,37. A opção que eu escolhi foi essa PetRB233. Um detalhe, aqui eu poderia escolher várias opções, porque vocês sabem que elas têm várias, né? Eu escolhi uma ATM. A ATM é o quê? Aquela que está mais próxima da linha do dinheiro ali. Ou seja, no dinheiro, onde está o preço, que aqui é 26,37. Eu escolhi uma bem próxima para a gente ter uma opção ATM, tá? Por que eu escolhi assim? Eu achei mais fácil para mostrar para vocês, tá? Então, o strike disso aqui é 26,51, ou seja, ela está muito próxima aqui, tá bom? Está menos 5%. Detalhe, para fazer uma venda coberta, a gente sempre escolhe uma call, né? Então, a gente compra o ativo e vende uma call no strike 26,51. Ou seja, eu estou dizendo que se chegar a 26,51, eu vou entregar o meu ativo a 26,51. E para isso, eu recebo 1,18, tá? Aí beleza, então vamos escrever isso aqui para você não se confundir. Então, a ação que eu estou mexendo, então vamos lá. Nós temos aqui a Petrobras, né? Petrobras, 7R4, eu paguei quanto? Eu paguei 26,37. 26,37. Aí eu escolhi uma opção ATM, né? Lembra que a gente escolheu uma opção ATM, que é uma call, né? E ali custa quanto? O strike dela está em 26,51. Então, essa PetRB233 está com strike de 26,51. Então, eu estou falando para ele, 26,51. Então, o que quer dizer isso? Então, no dia 20 de janeiro, eu estou falando que isso aqui, quando chegar no dia 17,52, aqui eu comprei 26,37. Eu comprei, gastei, né? Eu estou falando o seguinte, se do dia 20 aqui até o dia 17 do 02, se aqui tiver a 26,51, aliás, se tiver maior que isso, né? Se tiver maior que isso, eu te entrego a 26,51. Aí, vamos supor que, ah, e se tiver 30 reais a ação? Ótimo para quem comprou, porque essa pessoa vai me pagar 26,51 e eu deixo de ganhar essa diferença aqui, tá? Então, isso é a venda coberta. Você compra, ativo, vende, opção, call, né? E recebe prêmio, né? Então, eu acho que agora você entendeu o que é a estruturação aqui dessa operação, o que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Então, repetindo, compramos, botei aqui mil, pode ser qualquer quantidade, 26,37. Eu negociei aqui a PET-RB233, uma call, no strike 26,51, que é um strike, ela é ATM, que está muito próximo aqui do preço, no dia 20 do 01. E eu estou falando que se isso, no dia 17 do 02, que é a data do vencimento, se isso aqui tiver maior que 26,51, então eu te entrego pelo preço de 26,51. E para isso, para correr esse risco, eu ganhei 1,18, tá bom? Chegou o dia 17 do 02 de 2023. O que aconteceu? Esse aqui foi o prestativo. Isso é real, tá, pessoal? Eu colhi lá daquela, do histórico da bolsa de valores, da B3, tá bom? Então, eu já deixei aqui, dizendo aqui, não fui exercido, tá? Então, eu vou ficar com as minhas mil Petrobras, que eu comprei a 26,37, tá bom? Eu preciso entregar? Não, porque quem me comprou vai pagar 26,51, então essa pessoa vai no mercado e compra 26,44. Não precisa comprar de mim, né? Então, quando eu não sou exercido, esse prêmio meu aqui, ele já é, de qualquer forma, todo meu, e o resultado da ação é zero, porque eu ainda não vendi a ação que eu comprei. Então, o resultado da entrada, ou seja, eu paguei 26,37, o resultado da entrada é 25,19. Por quê? É 26,37 menos o 1,18, que foi o que eu ganhei. Entendido? Então, qual foi o meu resultado do exercício total? Bom, eu continuo com as minhas mil ações, eu comprei a 26,37, ganhei 1,18, então 1,18 em relação aos 26,37, 4,47 no mês, nesse mês aqui, tá bom? Beleza. Bom, nesse mesmo dia, eu tô comprando sempre no vencimento, tá? Então, nesse mesmo dia, olha só, aqui no mês seguinte, eu já comprei, eu fiz a operação de novo. Bom, lembra que aqui eu não fui exercido, então eu precisei entregar minhas ações? Não, eu continuo com as minhas ações. Então, eu agora vou, não preciso comprar de novo, né? Porque esse aqui eu já tenho, eu vou vender mais opções, eu vou vender mais call. Então, essa PET-RC, 2,65, que vence dia 17 de março, eu tô vendendo com o mesmo strike, que é o 26,51. Eu tô achando que não vai chegar lá, se eu não quiser entregar ação, é claro. E pra isso eu recebi 1,19. A mesmíssima coisa. Beleza. A diferença aqui é que eu não tive essa compra de ativo. Por quê? Ela já vinha do mês anterior, tá bom? Chegou no dia 17 de março, a ação fechou em 23,51. Na verdade, ela caiu, né? Bom, então beleza. Não chegou no strike. O que que acontece com o exercício? Não fui exercido. Eu continuo com as minhas mil ações. O resultado, então, da opção sempre será o meu prêmio, né? 1,19. Eu tive que entregar a ação? Não. Então, zero. Eu não preciso entregar, não tive venda nenhuma. Só que agora, lembra que o meu custo, ele já tinha diminuído igual a 26,37, menos o prêmio que eu recebi? Foi pra 25,19. Bom, eu recebi mais 1,19 agora. Então, vai ser 25,19 menos 1,19. Então, o meu custo dessa ação, ele já tá 24 reais, tá? Porque eu peguei esse valor aqui e subtraí disso, que eu ganhei isso e ganhei isso, tá bom? 24. O resultado do exercício agora é 1,19 sobre o preço do mês anterior, que eu já tava no bolso, né? Então, 25,19, isso aqui dá 4,72. Então, no primeiro mês deu 4,47 de retorno, no segundo mês deu 4,72 de retorno. Tá entendendo? Tá entendendo? Vamos lá. No mês seguinte, sempre no vencimento, eu já faço a operação novamente aqui. Petrobras, eu preciso comprar a ação? Não. Não porque eu não fui exercido. Então, eu ainda tenho a minha ação aqui. Por isso que eu deixei sem botar verde aqui, tá? Tudo que é exercido, eu deixei verde. Quando não é exercido, eu deixei branco. Tá bom? Então, aí esse dia, no dia 17 de março, eu vendi essa PetR 230, que é uma Call, com o Strike 23,76. O Strike, eu tô vendendo sempre a TM, o valor no dia do negócio 23,51. Eu vendi um bem próximo aqui, tá? E pra isso eu recebi R$1,51. Mesma coisa. No dia 19 de maio... Ah, detalhe, pessoal. Aqui, eu não sei o que aconteceu. Não tem mês de abril, tá? Por isso que tá pulando direto pra maio aqui. Isso aqui foi uma falha na base de dados, mas o raciocínio é o mesmo, tá? Então, 19 de maio. No dia 19 de maio, a ação, a Petrobras, estava R$25,92. Bom, R$25,92 é maior do que R$23,76. Tá? Então, o que que acontece? Você tem que entregar o seu ativo, sua Petrobras aqui, suas mil Petrobras, que a gente tá negociando mil. Você vai ter que entregar a R$23,76, que é o Strike. Quem te comprou vai receber a R$23,76. Ou seja, vai pagar pra você R$23,76. Tá? Então, aqui eu fui exercido? Fui sim. Fui exercido. O resultado da opção é o meu prêmio, né? Legal. Aqui tá menos R$0,24. Eu cometi um erro aqui na hora de escolher essa opção, tá? Mas isso aqui a gente sempre vende acima do preço de aquisição, tá? E aí eu vacilei aqui, mas tá, é muito pouco aqui, tá? Então, o resultado da ação, eu na verdade entreguei a R$23,76, mas lembra que meu custo já estava a R$24, né? Na hora de fazer as contas eu me enganei e acabei ficando com essa opção aqui. Eu deveria ter escolhido uma com um Strike maior, pelo menos maior que R$24, tá? Pra eu ficar ali no lucro, né? Geralmente você entrega com preço maior. Mas vamos combinar que eu também já ganhei muita coisa aqui, né? Já ganhei dois meses seguidos e mais esse terceiro mês. Então, aqui deu resultado negativo. Não é assim que funciona sempre, tá? Então, o resultado da entrada aqui, no final das contas, isso tá a R$22,49 pra mim, porque eu já recebi três meses de prêmio aqui. Aí, o resultado desse exercício, como eu ganhei R$1,51 e perdi R$24, ele dá aqui R$1,27. Só que, lembra que agora eu fui exercido, né? Então, vai ser R$1,27 aqui sobre o mês anterior que eu tinha. Então, esse resultado aqui só da minha venda coberta é R$5,29. E aí, eu entreguei as minhas mil ações por este preço aqui de R$23,76. Beleza? No mês seguinte, na verdade, no dia 19 de maio, aqui eu também fiz outra operação. O que que eu fiz? Eu fui lá e comprei mais mil Petrobras. Entreguei a minha ali a R$23,76 e comprei uma do preço aqui a R$25,92. Comprei mil Petrobras. Vendi mil col. Pet RF 273. E aí, deu aqui um prêmio de R$0,82 que eu recebi. E o strike, eu procurei colocar também um ATM aqui, R$26 e R$22. É sempre maior do que o preço que a gente paga, tá? Então, no dia 16 de junho, eu estou falando que se tiver mais que isso, eu vou entregar a minha ação. No dia 16 de junho, o preço do ativo estava R$29,64. Aí, eu entreguei o artigo, entreguei. Por quê? Ele passou no meu preço aqui de strike, né? Eu falei que ia entregar a R$26,22, não é isso? Comprei a R$25,92, entreguei a R$26,22. Entreguei, recebi aqui o R$0,82 e também eu tive um lucro de R$0,30, que é o quê? A diferença aqui do meu strike, R$26,22, que eu entreguei, né? Esse preço, vendia esse preço, mas eu paguei R$25,92. Então, a soma desses dois aqui... Ah, o meu custo de entrada aqui é R$25,10, né? Porque vai ser os R$25,92 menos os R$0,82. E o custo, o resultado do exercício aqui é os R$0,30 da operação mais os R$0,82 da venda coberta. Então, isso aqui deu R$1,12 em relação à minha entrada, que é R$25,92. Então, isso aqui dá R$4,32. Beleza? Eu acho que você já entendeu. Então, todo mês eu faço isso. Sempre quando houver o vencimento, se eu fui exercido, eu entrego o ativo e compro outro no preço que está, no preço mercado. Se eu não fui exercido, eu continuo com a minha ação, tá bom? E aí, eu fui fazendo isso aqui todo mês. E todo mês, é isso aqui que foi dando de resultado. Essa conta que eu fiz para vocês, tá? R$4,42... R$4,32, na verdade. Aí deu R$3,29 aqui, porque esse prêmio aqui foi muito bom. R$3,92, um prêmio muito alto. R$3,30, que também foi um prêmio bem legal, que eu já tinha ganhado muito aqui no mês anterior, né? Aí deu uma queda bem legal. R$20,92 e assim por diante, até chegar ao mês de dezembro. Beleza. Então, isso aqui foram os meus ganhos mensais. Bom, sabendo disso aqui e fazendo essas contas, como é que seria o meu ganho aqui em relação ao buy-in-hold? Seria isso aqui, ó. Eu repeti as transações aqui. O preço do ativo todos os meses no buy-in-hold, o que você faz? Você entrou aqui, comprou e parou, né? Comprei dia 26 e não mexi mais. No último dia aqui, que foi 19 de 1 de 24, que foi o dia do vencimento, essa ação estava a R$35,40. Bom, mensalmente o buy-in-hold tinha essas rentabilidades aqui. Subiu, ganhou um pouquinho, caiu, perdeu um pouco, ganhou um monte e assim foi. Foi subindo, subindo na Petrobras, foi muito bem no ano passado. E aqui nos últimos dois meses ela deu uma caidinha e deu diminuída de valor, mas assim mesmo, se você acumular aqui o buy-in-hold, ela deu uma rentabilidade muito legal. Você foi acumulando aqui, ó. No final das contas deu 34,24%. Se eu fizer essa conta do acumulado aqui na venda coberta, lembra? Eu tive R$4,47 no primeiro mês, R$4,00 e pouco no segundo, aí assim eu fui acumulando. R$15,00, R$20,00, R$64,00. No final deu 99,84%, que é o que esse gráfico está mostrando. A aplicação aqui com venda coberta, eu fui vendendo, recebendo, calculando a rentabilidade em relação àquele mês. E aqui, o acumulado no buy-in-hold também é a mesma coisa. Então, vocês observam aqui que nesse teste aqui, o resultado deu bem superior. E eu espero que vocês tenham entendido como é que a gente vai fazer uma venda coberta, tá? A primeira coisa que a gente deve ter quando essa venda coberta é não você pegar ativo, tá? Você comprou o ativo para entregar. Se o preço subir muito, não esquenta. Você ganha no próximo mês, tá? Que é o que você conseguiu ver aqui, ó. Apesar de eu ter perdido, por exemplo, aqui. Ter perdido não, ter deixado de ganhar, né? Aqui eu entreguei a 26, 22 e quando deu 29, dá aquela dorzinha no coração. Você pensasse, pô, podia ter segurado, né? Mas, não, entrega. Passa para a próxima operação, que nas próximas você pode ganhar e ganhar bem. Beleza? Se você gostou dessa explicação aqui, dá um like. Se você já conhece venda coberta, deixa aí seu comentário. O que você acha? Você já aplica, faz venda coberta? O que você achou? A outra coisa, deixa um comentário aí, se você chegou até agora. Hashtag opções. Compartilhe com aquele seu amigo que sempre quis aprender opção, mas ainda não trabalhou com isso. Se você quer me ajudar mesmo, se você quer contribuir financeiramente para que esse projeto continue, torne-se membro que você tenha acesso ao programa que faz essa simulação aqui de forma muito mais automática. Fechado? Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço. Tchau.